Botas Vacarone, décima edição em que esta empresa participa aqui da Rondônia Rural Show, que também está na sua décima edição. Ou seja, sucesso para a Vacarone e com certeza sucesso para a Rondônia Rural Show Internacional. Para falar sobre sucesso, a gente vai bater um papo com o Leandro de Paula, que é representante comercial da Botas Vacarone, que é aqui da cidade de Paraná. É isso, Leandro? Isso. Eu resido aqui em Giparaná. As Botas Vacarone tem a fábrica em Franca, São Paulo. Nós temos uma loja também que é exclusiva, que vende as botas em Porto Velho. Mas assim, a gente atende toda a região norte. Eu sou representante comercial, eu vendo o estado de Rondônia, o Acre, Amazonas e Roraima. Certo. Agora, fala para a gente da qualidade desse material, porque é um material de referência. A gente percebe que tem fábrica em São Paulo e vende para muitos lugares. Sim. Ao longo desse tempo, a gente começou fabricando umas botas mais simples e fomos melhorando. Buscamos novos parceiros comerciais com fornecimento de produtos de melhor qualidade. Então, hoje, nós temos uma bota, hoje, que ela é primeira linha, top aí no mercado. A gente, nós buscamos fazer um produto diferenciado, que são botas exóticas, cor de avestruz, cor de pirarucu, cor de arraia, avestruz. Então, assim, fazemos botas de acordo com o que o cliente quer. A gente percebe que o cliente, ele é um cliente exigente, né? É um cliente que tem sua base como agro e a bota está presente nas exposições, como aqui também, nessa feira. Então, atende a esse cliente exigente, né? Sim, com certeza. Assim, desde nós temos clientes que querem produtos mais simples, mas temos também clientes que querem alguma coisa diferenciada. Então, assim, nós temos encomendas, vários encomendas que a pessoa entra no site e aí nós marcamos de entregar aqui, que são umas botas exóticas, hoje, de arraia mesmo, que nós fazemos mais por encomendas, né? Então, nós trouxemos algumas já para entregar para os clientes aqui na feira. Certo. Em relação ao ano passado, por exemplo, ano passado vendeu X a botas Vacarone. Para esse ano, como é a expectativa de venda? Rapaz, esse ano até então, nós já observamos aí um crescimento já de 30%, mais ou menos, nas vendas. Até, assim, a quantidade de público que deu nesse início, né? Foi superior à edição passada. Assim, a gente viu que melhorou muito a organização do parque, a questão da visibilidade da nossa loja melhorou bastante. Então, a gente acredita que vamos ter um crescimento muito bom isso. Agora, para aquele cidadão, Leandro, que teima e não compra uma botas Vacarone, compra aquela marca diferente, marca que ninguém conhece, aí anda aqui pela feira e começa a dar calo. Qual que é o recado? Rapaz, vem aqui para a loja Vacarone, você vai encontrar o produto de qualidade e eu acredito que é o melhor preço que tem na feira. Que tchau! Olha o Shellão! Que tchau!